Você já ouviu falar sobre a terapia da constelação familiar? Eu me chamo Michele Verneiro, sou terapeuta e junto com a Cláudia Pirola nós compartilhamos com você essa poderosa terapia que pode transformar vidas. E nesse momento especial nós abrimos a Semana Sistêmica com uma grande oportunidade de crescimento pessoal. Mas antes vamos entender um pouquinho mais sobre o que é a constelação familiar? Bem, a constelação familiar é uma abordagem terapêutica que revela e resolve padrões ocultos em nossas famílias que podem estar nos afetando negativamente. E como é que ela funciona Michele? Durante uma sessão nós recriamos o sistema familiar com a ajuda de representantes e isso nos permite haver dinâmicas e conflitos que podem estar influenciando na nossa vida atual. E através dessa terapia muitas pessoas encontram o alívio para os problemas emocionais, melhoram seus relacionamentos e alcançam uma maior paz interior. E lembre-se, você não está sozinho. A constelação familiar ajuda a trazer clareza e cura para você e para sua família. E se você quiser saber mais, nos siga para mais informações e dicas sobre como começar a sua jornada de cura através da constelação familiar. E se você clicar no link da Bill ou acessar o nosso site sosporgaia.com.br você pode baixar o nosso ebook gratuitamente sobre constelação familiar na prática e como filosofia de vida. E se você sentir no seu coração, entre no nosso grupo VIP do WhatsApp. Assim você vai ficar sabendo dos dias e dos horários das nossas aulas gratuitas na Semana Sistêmica Familiar. Nos vemos em breve! Tchau, 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 tchau Tchau, tchau.